Estamos mostrando desde cedo que parece que passou um furacão aqui pelo setor Garavelo, aqui na rua 44E não é diferente. Olha só como é que ficou a situação da parte de fora desse colégio, que é o Colégio Estadual Garavelo Parque. Mais de 250 alunos estudam aqui em tempo integral. Por sorte, os professores conseguiram avisar os alunos ainda ontem, já que essa árvore caiu aqui por volta de 5h30 da tarde, que hoje não teria aula. Agora a gente vai mostrar o lado de dentro da escola. Essa parte aqui que é o estacionamento, ao todo, Nayara, 5 árvores caíram aqui. Por sorte, essa é uma parte onde ficam os carros dos professores, dos colaboradores, das pessoas que trabalham aqui. Não é um local onde os alunos costumam ficar. Eu estou aqui com o Alex, ele é professor aqui na escola. Alex, vocês foram informados disso aqui que aconteceu pelo guarda que fica aqui, né? Bom dia. Sim, pela diretora também. Assim que terminou a chuva, ela foi informada pelo guarda e aí já comunicou com a gente, já comunicou à Secretaria de Educação. E a Secretaria já está tomando as providências para regularizar logo e a gente retornar, retomar as aulas. No horário em que caiu, não tinha mais carro e nem aluno aqui? Graças a Deus, não. É só incidente mesmo. Agora, vai dar um trabalho danado tirar tudo isso aqui, limpar a escola para que os alunos possam vir para a aula, né? Com certeza. Mas como você pode ver, a escola é muito bem cuidada, né? É bem arborizada. Mas logo, logo vamos retomar. Está em Deus. E o Alex estava me contando, Nayara, que essa árvore é uma árvore muito antiga, está aqui há muitos anos. E que eles até imaginavam que um galho ou outro pudesse cair, mas não assim pela raiz de uma vez, né? É verdade. Desde 2016, a gente vem monitorando, né? E sempre que tem uma chuva ou ventania muito forte, a gente corta e tira os carros, né? Para que não tenha nenhum incidente maior. Mas dessa vez, graças a Deus, não tinha ninguém aqui e o prejuízo foi o menor. E essa árvore caiu para o lado do muro, porque se ela tivesse caído para o lado de cá, você imagina uma árvore com um peso desse, teria provavelmente estragado toda essa grade, a parte do prédio também. Alex, vamos lá para a porta da escola. Magrão, se você quiser ir na frente aqui, por esse caminho aqui por onde a gente entrou, para mostrar como é que está a porta da escola. Os alunos hoje não vêm justamente por causa dessa questão da limpeza, que precisa ser feita e tudo mais. Mas a porta da escola, Nayara, a gente vai andar aqui só um pouquinho para mostrar para você aí no estúdio, também para quem está em casa. A porta da escola ficou praticamente bloqueada, porque como essa árvore é muito grande e caiu por cima do muro, ficou ali na fachada da escola. O Magrão está chegando ali na frente, vai mostrar para a gente como é que ficou ali na frente. Tudo bloqueado, não entra carro, os alunos mal conseguem chegar aqui, mas todo mundo foi informado de que hoje realmente não tem aula, né? Sim. Por questão de segurança também, né? Como você pode ver, as árvores caíram sobre o muro e sobre a fiação de alta tensão. Energia tem aqui? Não tem energia. Está sem energia ainda. Lá para cima, Nayara, mais cedo, a gente mostrou que a energia já foi restabelecida, o pessoal já tem energia, mas aqui não tem energia, consequentemente não tem internet, nada disso. Verdade. Então, e sim, por questão de segurança também, né? Como você pode ver, os fios de alta tensão estão todos no chão. Vocês já chegaram a acionar alguém para vir retirar essa árvore ou ainda vão fazer isso? Sim, já foi comunicado à Secretaria de Educação ontem, logo após o temporal, foi avisado também a Enel, né? Então, todas as providências já foram tomadas pela nossa gestora. E ali para baixo, o Magrão, lá do lado direito, lá embaixo, lá onde você consegue pegar com a câmera, tem uma equipe que parece ser que estão tentando resolver essa questão de energia ali, porque lá para baixo, eu imagino que as casas também estejam sem energia elétrica. Do seu lado direito, Magrão, lá na frente, lá no poste, o pessoal está tentando resolver ali a situação, mas tem árvore caída, é fachada de loja que caiu, tudo foi arrancado aqui, viu, Nayara? Como eu disse no comecinho da nossa entrada, a sensação que a gente tem é que passou um furacão aqui. Você mora aqui no bairro também? Moro próximo. Foi assim na sua casa também? Foi para todo lado aqui. Muito vento, né? Muito vento, a hora que eu estava indo embora, teve inclusive um capotamento aqui próximo no anel viário. Tira a visibilidade dos motoristas também. Tira a visibilidade e sentia muita telha de zinco voando, né? Como um furacão mesmo, como você diz, e acertou o capu de um carro e o outro que vinha atrás acabou capotando. Foi um transtorno danado. O pessoal da prefeitura vai ter trabalho aqui hoje, viu, Nayara, para fazer um limpa em tudo o que aconteceu aqui, principalmente no setor Garavela. Eu volto com você.